Boas, maltinha, daqui como vocês é o Claudio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pois é, meus lindos, hoje estamos aqui na Avenida da República, mais propriamente no Gato Comeu-te-a-Língua. Sim, fomos convidados por eles para experimentar vários crepes, vários waffles e gelados também. O Gato Comeu-te-a-Língua é das melhores creparias aqui do Norte, já estão aqui há 4 anos e eu já, acho que já vim desde o primeiro ano. Isto é mesmo muito bom e eu aconselho toda a gente a vir cá. Eles fazem não só crepes, mas têm a parte de pastelaria onde fazem bolos incríveis, também têm a parte de restauração que eu aconselho imenso a passarem aqui. Portanto, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá para dentro, vamos experimentar a variedade toda que eles nos conseguirem entregar. Eles vão nos enviar também algumas coisinhas para casa, mas isso vocês têm que estar atentos no meu Instagram que vai estar lá tudo direitinho. Vou deixar aqui o link do site do Gato Comeu-te-a-Língua, vou deixar também o link do Instagram, portanto fiquem atentos. Acompanhem-me nestas tessuras e vão ficar de água na boca 100%. Não se esqueçam que eles têm takeaway, portanto, facilmente chegam até a vossa casa se forem daqui da zona de Gaia, Porto. Portanto, let's go, vamos lá para dentro. Portanto, reservaram-nos este espaço lindíssimo e o crepe que a gente escolheu, que é para mim um dos melhores crepes aqui, é o crepe O Gato. Como está aqui na imagem, é exatamente igual. Eles vão já trazer aqui e eu vou desfazer aquele crepe em segundos, que aquilo é mesmo muito bom. Portanto, malta, se vocês vierem aqui, crepe O Gato é a minha escolha de preferência, portanto, já sabem, vamos lá pedir então este crepezinho. É assim, eu tenho um bocado de pena do gatinho que eu vou ter que o desfazer, vou cortá-lo ao meio já, que eu estou cheio de fome. Vamos lá, para onde é que eu começo? Olha isso pela cabeça, se calhar vai ser, deixa eu provar já o gelado. É muito bom, mano. Fogo. Agora bolho ao rabo. Portanto, este crepe, basicamente o que consiste nele é uma bola de gelado de baunilha, esta parte interior é toda gelada também de baunilha, tem o crepezinho e um topping de chocolates. Eles puseram aqui também um crocante que dá ali um toquezinho excelente ao crepe. Portanto, eu agora vou desfazer o crepe e vocês vão ficar aí de boca aberta ou venham aqui e comem também, que faça. Mano, isto é muito bom. Foda. Malta que vier aqui ao norte, senão pode falhar este spot, que isto é muito bom. Muito obrigado mais uma vez ao gato que comete a língua, isto está incrível. E tipo, é um sítio boé acolhedor para vocês virem com a vossa namorada, terem um date excelente, olhem para isto. Coisa linda. Imaginem, este é só o primeiro, tenho que para ir mais 3 ou 4 à minha espera, meu Deus. Coisões. Ah, editor, anda a comer, que eu não me comece sozinho. Anda cá. Portanto, rosinhas, bom apetite, podes comer a cabeça ao gato. Mano, isto é muito bom. Este crepe, para mim, quem vier cá tem que comer, obrigatoriamente é este crepe que tem que comer. É top. Agora, vai lhorraba outra vez. Isto é tão bom, mano. Meu Deus. Isto deve ser uma das 7 maravilhas do mundo, 100%. Se não é de bia. Coisa linda. Certeza que vais trazer a tua namorada aqui, não é? Façam como rosas, mano. Venham aqui ao gato. Isto fica aqui. Isto é bom, é acessível. Tem metro, tem autocarro, caminhonetas, não falta nada aqui. Táxi, Uber. O gato com a tua língua, vocês já sabem como é que é. Ah, isto tem banana, não tem? Olha como aqui. É, não é? Acho que é banana. Descobri agora que isto tem banana aqui no meio, meu Deus. Já, tem mesmo. E é mesmo bom. Rosas, 0 a 10, qual é a tua nota? Para este? Para este. 1,8. 1,8? Pá, eu vou ter que dar um 9,5 porque este é o meu crepe preferido. Pá, para mim é um 9,5. Vamos ver se os outros me surpreendem. Pá, aqui é difícil dar uma nota max, isto é mesmo muito bom, meu Deus. Pá, 1,8 não é mau, só que eu também conheço muito banana, estás a ver? A cena da banana aqui se calhar já não ficaste um bocado de pé atrás. Mas também só descobrimos a meio que tem um bocado de banana. Mas fica bom, ok? Fica bom, eu gostei. Isto tem boé coisa, vou ter que estudar o que é que isto tem. 3 bolas de gelado de fruta, natas, topping, branco, kiwi, tropical e fruta natural da época. Jesus! Estás preparado? Estou preparado? Acho que sim. O crepe o gato já foi à vida, foi muito rápido. Para mim foi um 9,5, é o meu crepe preferido. Portanto agora vamos passar para uma copa, isto é enorme, é mesmo muito grande. Vocês vão ver, quase isto chegar, é tipo ridiculamente grande, mas compensa muito. Isto é a copa o gato. Basicamente ele tem 3 bolas de gelado de fruta, natas, topping de morango, kiwi, tropical e fruta natural da época. Tem imensa coisa isto. Tipo, dá para duas pessoas fácil. Isto é mesmo muito grande. Tem muito bom aspecto. É muito... Não comprovei este, mas para que me surpreenda. Ora, cheira muito bem, cheira à fruta, não é? Pá, vou começar por onde? Eu nem sei, mano. Tenho aqui uma bolinha de gelado, deixa-me tentar adivinhar o que é que isto é. Acho que a melancia, parece-me. Eu olho para aqui e vou pegar aqui, olha. Como é que as pessoas comem isto normalmente? Pegam na mão e treguem-se? Isto é mesmo muito grande. Eu acho que isto é banana. Isto é banana. É muito bom. Vou comer isto aqui, que eu não sei o que é, vou descobrir. É uva. Mano, isto é mesmo bom, esquece. Só que é muito, isto é muito grande. Vou ficar aqui uma tarde inteira. Isto é mesmo muito bom. Eu olho para aqui. Isto é o que é? Deve ser melancia. É melão? Meloa. Sabes que eu não percebo muito de fruta. Olha, é mesmo bom. Oh, você vai ter que me ajudar, mano, que eu não sou homem para isto. É que eu olho para aqui e eu fico apaixonado, mano. Se eu trouxesse aqui a Joana, primeiro date, era isto. Ela de um lado e eu do outro, trex, trex, trex. Dava logo, dava fácil. E aí com o fresquinho da fruta, esquece, a fruta é mesmo fresca, é mesmo boa. Isto é muito bom. Rosas, ataca-te, vai de cabeça. Antes que eu nem sei onde tocar, mano. Olha, vou comer este morango agora. Pá, vai ter que ser com a mão. Peço desculpa. Isto é amarelo é o quê? Escobre. Só vai. Ih, morango é muito bom. Esqueçam, a fruta é mesmo fresquinha. É mesmo, e cojelada é incrível. É manga. Não, mas esqueça. Eu fico só de boca aberta, só de olhar para isto. Vamos. Eu quando vim aqui, já vi malta a pedir isto. Eu ficava, meu Deus. Nunca pensei que ia comer agora assim. Meu Deus, coisa linda. Morango é muito bom. Mais para os canudinhos, tu? Chamou-me mais a atenção. Vou precisar de um guaraná, pô. Ai, eu. Isto não está bom, está muito bom, o que é diferente. Isto é o quê? Vou descobrir. É maçã, não é? Não, deve ser. Não, isto aqui é maçã. Também tem deste lado. Não é só desse, não é só para ti, também tem para mim. Isto é uma... É um mix de fruta. É, isto é o quê? Sim, mas o nome disso? Copa ou gato? É uma copa fitness. É uma copa fitness. Malta do fit, pode vir aqui. Exato calorias, pessoal. Ai, é mesmo bom. Anda comere. É uma maçã, jura-se. Não. Mas é mesmo boa. As minhas maçãs de casa não são assim. Tentaram. A minha dúvida é, se já alguém conseguiu acabar esta copa sozinho. Será que sim? Aposto que sim. Estão-me a dizer que sim. Pá, não sei. Duvido. Só venda. Não, isto é uma tarde toda. Aqui a comer sozinha é impossível. Já não comia fruta, pai, há 10 anos. Só vim aqui gravar e ainda vim comer fruta. Ao menos, olha. Ao menos estou descobrindo que gosto de manga. Eu nem sabia que existia tanta fruta. Teseira a 10. Isto não é um crepe, é uma copa. É diferente. É assim, visto que é vaziada toda a fruta e tudo, e a fruta está mesmo muito boa, dou um oito. Um oito. É assim, eu subi esse, eu quando venho aqui ao gato, normalmente nunca peço copas nem aqueles helados mesmo muito grande. Como é que se chama aqueles helados? Os bubbles. Normalmente não peço os bubbles nem as copas. Costumo pedir mesmo é só os crepes. Mas agora eu vou upar. Amor, já sabes, quando eu vier vai ser um destes. É assim, a minha nota para esta copa vai ser um oito e meio. Um oito e meio, pá, excelente. Eu agora vou dar esta copa ali à minha namorada, ela vai desfazê-la enquanto eu vou pedir o restante. Portanto, a minha nota para a copa o gato é um oito e meio. Estava mesmo muito boa para um date aquilo excelente, porque é mesmo muito grande. Ou mesmo, se virem quatro amigos ou três, tipo um em cada canto, vocês abatem aquilo fácil. Agora eu e o Rosas é que somos uns fraquinhos. Agora, o que a gente vai pedir é o crepe kingdom. Manos, vejam só isto. Meu Deus, este eu vou desfazê-lo sozinho. Será? Não sei. Eu deixo um bocadinho para ti. Oh, Rosas, não precisa estar já aí a babar. Calma. Eu acho que vocês aí desse lado já devem estar aqui com a água no canto da boca. 100%. 100%. Meu Deus. Meu Deus, eu vou já atacar. Eu nem vou esperar para ninguém. Portanto, isto tem aqui o gelado de baunilha, tem as tais raspas, que são estas coisinhas aqui redondas pequeninas. Tem o kingdom, bananinha, morango e o nosso crepe com o topping de chocolate. Portanto, vou já provar aqui, assim, com o moranguinho, esqueçam, crepe com o morango é só a melhor coisa do mundo. Este sim, este tu ias gostar, 100%. 100%. Este eu acho que é o preferido da Joana, até. Muito bom. Eu ficava agora aqui caladinho a comer, desfazia isto muito rápido. A combinação do gelado, o fresco, o topping de chocolate mais quente com o crepe, esqueçam, na vossa boca é uma explosão de doçura, meu Deus. O quente e o frio fica muito bom. Eu gosto. Anda vai aqui, rodinhas, vais ter que me ajudar, que isto é muito grande. Olha, vais-te-se fazendo aí. Kinder é excelente, mas o Kinder, quem é que não gosta do Kinder, não é? É aquele chocolate. É o básico. Muito bom. Vou comer aqui um bocado de crepe com banana, que foi o meu pequeno almoço, que é sempre. O que é o meu almoço é crepe com banana? Foi, não? É mesmo? Crepe com banana? É o que é o meu pior. Panqueca, é a mesma coisa. É mais grosso um bocadinho. É bom. Olha, mas que é-se. Gostas mais desta combinação assim ou do primeiro, do gato? Mais desta. Gostas mais desta? Estou cheio. Estou cheio. Deixe-me mais. Oh, não. Pô, eu estou a ir no prato. Isto é mesmo grande, vocês não estão a perceber. A minha cabeça é muito grande. É pequenina, aqui? É um crepe. Olha, também estou a ficar cheio, meu Deus. Claro. Pá, como é que é? Como é que vamos fazer isto, Rosas? Vamos avançar para o próximo e dizer já a nota deste? Para ti este foi melhor. Vai ser uma grande nota, 100%. Já, sim. Pá, nota. Minha nota. Tu não deste a tua nota, pois não? Ah, não. 9,5. 9,5? Pá, eu vou dar um 8,5. Um 8,5 também. Ah, então o gato para mim é o meu preferido. Dei um 9,5 ao gato. Vou dar um 9. Não, vou dar um 9. Subi ali meio ponto. Joana, quantos pontos para ti? 10. Ai, caralho. Eu acho que tinha para ouvir. 10. Vamos ao próximo. O que é que a gente vai comer agora? Um surpreendente Bubble Waffle Ferrero. Eu já comi tanto e eu o enjo. Jesus. Ainda vou gravar é um vídeo. 24 horas a comer no gato. Olha, olha. Portanto, o que é que este Bubble Waffle Ferrero tem? Massa de Bubble Waffle, Nutella, gelado de Ferrero, natas, crocante. O crocante é top, mano. Raspas de chocolate negro e 2 bombons de Ferrero. Meu Deus. Bota que tem bem ao geladinho. Trazem coisas gigantes. Meu Deus. Eles disseram-me que também têm o que é? Uns crepes em pirâmide, não é? É o sanduíche. Big Waffle Sanduíche. É isso mesmo. Isso dá para ir para quantas pessoas? Para ir para 4 pessoas. Meu Deus. Portanto, se quiserem, peçam. Big Waffle Sanduíche. 4 amigos e vocês desfazem isso. Agora eu vou desfazer este, que já está aqui à minha espelha. Muito bom. Agora eu vou ter que pegar aqui com a mão, tirar aqui uma beirinha. Vou pegar aqui num bocado gelado, sem fazer as neiras. Espetar aqui em cima do waffle. E vai. Muito bom. Vamos ver os ferreiros. Ferreiros é aquela base que já toda a gente gosta. Malta, este bobel é muito bom. Eu nunca tinha experimentado. Esqueço. Que é isto. Eu cheguei ao céu. Rosas, anda aqui. Anda aqui, Rosas. Como é, ao vivo, vou roubar o chocolate de Natal, não é? É, Ferreiro. É, Ferreiro. Olha, provaste o gelado. Não. Muito bom. É assim, o waffle é mesmo fofinho. O waffle, eu digo waffle, mas é waffle. Mas é à norte, é em waffle. Está do norte. Está do norte. Não, o waffle é muito bom mesmo. Faço na boca, é mesmo fofinho. Meu Deus. Isto é é evelá? É evelá, não é? É evelá, não é? Não, isto aqui. É evelá. É evelá. Isto é muito bom, mano. Olha, Júlio, estes lá vem muito bom. Agora como o waffle. Ou o waffle. O waffle? O waffle. Vou dizer sempre waffle agora. Waffle, 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 waffle. Sempre o basto. Entre a crepe e o waffle, qual é que tu ias assim? Waffle? O crepe é mais fininho. Este aqui tu... Pá. Gosto mais. Olha, eu acho que comecei a gostar mais do waffle do que do crepe. Olha, é muito bom, mano. Mas é diferente. É diferente. Ah, ok. Basicamente este bubble é o crepe que a gente comeu, mas é com waffle e tem aqui uns chocolatinhos. Pá. Para uma pessoa eu recomendo este fácil. Ou seja, estes te fazem facilmente. Já. Este é muito bom. Não, mas este é excelente. Esqueça. Quem ia gostar deste era a Flávia. Flávia, tu ias adorar este. Não consigo me lembrar. Que nota é que dás a este? Ah, este é um beijo. Um beijo? Gostei. Eu gosto muito do waffle. O waffle? Ele está a usar comigo, malta. Não pode ser. Eu a este vou dar um 9,5. Pá, vou equivalê-lo ao crepe do gato. Está mesmo muito bom. É mesmo muito bom. Eu não estava à espera. Eu nunca tinha provado. Primeira vez, adorei. Foi difícil este. Pá. Admito que o bubble é muito bom. Superou as minhas expectativas. Já pus ali lado a lado ao crepe do gato. Mas, pá, a gente já não está com barriga. Já é muita coisa seguida. Meu Deus. Portanto, agora a próxima que a gente... Próxima e última. É a última. Waffle Nutella Morango. O que é que tem? Massa de waffle, gelado de baunilha, Nutella, crocante morangos e açúcar em pó. Meus lindos, vejam só isto. Eu sou uma criança feliz hoje. Só doces. Meu Deus. Minha mãe se estivesse aqui, ela ia adorar. Mas eu vou levar umas prendinhas para ela, que ela vai ficar de água na boca. Fiquem atentos ao Instagram. O que eu vos tenho a dizer é, subscrevam o canal, porque eu sei que vocês veem o vídeo e não costumam subscrever, só veem, portanto, subscrevam e sigam também a página do gato. Vamos lá, então, destruir o waffle, que eu agora já aprendi como é que se diz. É waffle. Meu Deus. Muito bom. O waffle eu acho que enche mais que o crepe. Mas eu estou a gostar mais do waffle do que o crepe. Nunca tinha experimentado, sou sincero. Está a ser uma textura nova na minha boca que eu estou a adorar mesmo. Rosas, mais uma vez, vou ter que pedir ajuda. Tu nem querias, né? Rosinhas, é todo o teu. Meu Deus. Todo não, porque eu não consigo mais estourar. É metade. Nem metade. Olha, a gente já comeu mesmo muito. Duas colheres. Meu Deus. Imagina eu fazer um vídeo, 24 horas dentro do gato. Jesus. Meu Deus. Dormindo aqui, tu... Isto é muito bom, meu Deus. Vou ligar a minha mãe para me vir ajudar. Este açúcar aqui é... Fernanda. Qual é o pedido mais frequente aqui? Nutella morangos. Nutella morangos? Nutella morangos. O mais pedido aqui. A Nutella com os morangos fica sempre... É o que a Joana mais gosta. É o crepe Nutella morangos é o que tu mais gostas. É. O do gato, para mim, é o meu preferido. Este para mim é o meu favorito. É? Mas dá um 10? Um 11. Portanto, deste wafelzinho nota vai ser um 9. A nota mais alta que eu dei foi a 9,5 foi ao crepe o gato e dei a mais um, que eu acho que foi ao... ao bubble também. Foi ao bubble que eu dei 9,5. Também era muito bom, surpreendeu-me muito. Portanto, se vocês quiserem vir aqui ao gato, têm estes exemplares que a gente comeu, mas também têm um livro cheio de páginas com muitos crepes, muitos wafels, muitos bubbles, entre outras coisas. Tem a parte da restauração também, que se vocês quiserem fazer, como a Joana chegou aqui e comeu uma baguete de atum, não foi? Ela adorou e ainda está a comer ali um crepezinho. E eu confesso, quando eu venho aqui é sempre baguete e depois é um crepezinho, um mais softzinho e estou super satisfeito. O preço, preço qualidade? Top. Eu recomendo. Espaço, super acolhedor. O sítio é de super fácil acesso, tem metro, tem autocarros, caminhonetas, Uber se vocês quiserem. Não tem porque não vir aqui, ok? Se estiver a chover, take away e venham um filmezinho a comer um crepe. Portanto, Fernando, olha, muito obrigado. Tenho que agradecer ao gato também por este convite, por nos ter oferecido estes crepes todos. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês aí desse lado tenham ficado com água na boca e que vos tenha também incentivado a um dia vir aqui ao Norte experimentar a Malta do Norte. Certeza que já passou por aqui, é impossível não terem passado. E é isso, agora vamos para casa e vamos ter umas coisinhas também, uns miminhos para levar para casa. Portanto, o Rosas agora vai fazer aqui umas filmagens espetaculares para vocês. Muito obrigado, se inscrevam no canal, sigam-me no Instagram, sigam a página do gato, sigam o Instagram do gato e um beijinho. Tchau! Tchau!